Os jihadistas do Grupo Estado Islâmico perdem terreno no Iraque. As forças iraquianas avançam sobre os combatentes extremistas em Ramadi com o apoio da coligação internacional e consolidam posições. O setor de Tamin, situado no sudoeste desta cidade, localizada a 100 quilómetros de Bagdad, foi tomado pelo exército nas últimas horas, um avanço que representa uma etapa importante. Na tentativa de reconquistar Ramadi, uma cidade que se encontra sob controle jihadista desde maio de 2015 e que, até agora, eram dos núcleos do autoproclamado califado. Uma vitória é crucial para o governo do primeiro-ministro Haider al-Abadi após a derrota humilhante do seu exército nesta mesma cidade. No norte do país, pelo menos 180 membros da organização radical morreram em ataques aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos, que veio em auxílio das tropas curdas Peshmerga. Mais de 300 combatentes fortemente armados lançaram pelo menos três ataques coordenados contra posições curdas no norte do Mussul, a maior cidade ainda controlada pelos extremistas.